Fala galerinha do... ...dicioso aqui, um suco maravilhoso galerinha de laranja, baía, espinafre, hortelã, show de bola, vamos lá, vou achar o nó aqui ó Show de bola, já tá o suco aqui no capricho galerinha Um suco maravilhoso Uma delícia galerinha, um suco muito rico em vitamina, rico em fibra, rico em vitamina A, vitamina K, vitamina B2, vitamina B4, show de bola, uma delícia Maravilhoso, pra você emagrecer, pra você perder peso Suco verde, uma delícia, laranja, baía, espinafre, hortelã, show de bola, uma verdadeira delícia Então, dica do nosso canal, criatividade Ceará, emagreça com saúde, o espinafre rico em ferro, rico em vitamina A, vitamina B2, vitamina B5, show de bola, ferro, fibra, tudo que é bom pra você Uma delícia, então, dica do nosso canal, criatividade Ceará Sucos maravilhosos e deliciosos, como sempre, né Dica do nosso canal, criatividade Ceará Uma delícia E vamos se inscrevendo aí no nosso canal E vamos lá